Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês as espécies que mais propagam aqui, que são de muito fácil propagação. Vou trazer umas 15 espécies mais ou menos e falar sobre elas bem rapidamente hoje, tá bom? Então, espero que gostem do vídeo. Já deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram. Eu estou como jardim da ponto Márcia. Bora para o vídeo? Gente, a primeira que eu vou colocar para vocês como de fácil propagação é a jadeíta. A jadeíta é uma planta que agora na época de chuvas, ela não vai gostar muito, ó, vendo? Do excesso de água, ó. Ela começa... ó, isso aqui já deu olho negro, gente, olha que coisa. Ah, meu Deus! Ela vai dar uma derretidinha, tá? Quando chover demais. É bom proteger se você tiver onde colocar. Se você não proteger, vai... você vai ver o seu arranjo dar uma diminuída no volume dela. Propagação. É essa forma aqui, ó, de propagação. Esses bracinhos aqui, ó. Cada vez que ele nasce um bracinho, ó, é só tocar no substrato aqui, ó, que ele já vai nascer ou retirar aqui e encostar no substrato que ele enraiza. Ela se propaga muito rápido, é meio rasteirinha, né? É ótima essa planta, só que ela não gosta de excesso de água, ó. Essa aqui, a minha, já tá até com o olho negro, olha só. Que doideira, né? A segunda que eu quero trazer é essa aqui, gente, a Equeveria, gente, a Equeveria Angel. Como que você faz a propagação da Angel? Você pode tirar por estaquia. Pode destacar folhas aqui, ó. Estaquia, você corta um galho, tá? Corta um galinho e faz uma muda. Essas folhas aqui, gente, ó. Essas aqui, ó. Da haste floral. 100% de brotação da Angel. Ó, essas aqui, gente, eu nunca vi uma folha brotar tão fácil como essa daqui. E crescimento na primavera, verão, é muito intenso. Então, você fazendo uma, um berçário na sombra, né? Durante, é, deixar ele escondido da chuva. Depois, quando já tiver broto, você, um broto de uns 3 centímetros de altura, você fazendo tempo na chuva, ele vai crescer muito rápido. E logo, muito rápido mesmo, ele dá esse buquê pra gente de presente, ó. Essa é uma planta que é muito suscetível a coxunilhas. Porque ela, justamente, é muito fechadinha, né? Então, pra você evitar tanta coxunilha, você tem que colocar e adaptar essa planta ao sol. Sol pleno. Na faixa de 6 horas de sol por dia. E passar preventivo. Eu sempre passo de atomácia nela. E aí, acabou o problema das coxunilhas, tá bom? Essa plantinha que eu também acho muito fácil é essa mini paraguense. Essa é uma plantinha que gosta de água, ó. Ela fica muito bonitinha na época das chuvas, tá vendo? Fica bem gordinha. Ela fica bem compacta no inverno, bem miudinha. Ela se propaga muito fácil por folha também. E por esta aqui, ó. Eu amo essa plantinha, gente. É muito fofa. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar ela direitinho, ó. Olha que linda, gente. Maravilhosa. Eu amo esse vaso. Amo essa espécie. Eu acho ela tão bonita, ó. Ela é diferentinha, né? Ela se parece com a Mendonze na coloração. Mas o formato da folha dela é um pouquinho diferente, ó. Muito linda essa planta. Quarta plantinha que eu quero falar pra vocês é essa daqui, ó. É o Graptosedum Babalu, Adria Babalu. Essa é uma plantinha aqui que é um híbrido. Do Graptosedum Bronze, provavelmente. Com o Sedum Obesum, que é esse aqui, ó. Provavelmente esse é o cruzamento. Não é certeza absoluta, tá? A propagação dele é feita por estaquia ou decapitação, né? Você corta aqui no tronco ali e você consegue novas mudas. Tanto no tronco, olha aqui, e aí a cabeça que você plantar. Você planta e faz outra muda aqui. Olha que coisa linda que tá. Essas menores eu fiz por folha. Ela brota bem por folha também. Eu tenho um aqui, ó, mas a minha queimou, ó. É feita por folha. Eu gosto muito dessa planta. Ela fica com esse miolinho avermelhado. É a coisa mais linda do mundo. E ela dá, quando ela é neném, ela dá carúnculas. Aí depois ela cresce e perde as carúnculas. É uma planta linda, gente. Muito fofíssima. Ai, que coisa mais rica essa planta. É bem desejada e de fácil cultivo e fácil propagação pra mim, tá? Depois que ela engrena, fica grande, ela vai bem. A coloração dela é no tempo. Ela fica assim, mas quando pega mais sol. Essa plantinha, gente, essa se propaga mais por esta aqui. Por folha, não tenho muito sucesso. É esse aqui, o Sedum clavatum. Que planta doida de se multiplicar. Ela dá muito, sabe o que? Na base, ó. Muito na base. Ela enche o vaso, gente. É a coisa mais rica do mundo. Eu queria que o meu Sedum clavatum ficasse bem rosinha, né? No inverno. Mas o meu ainda não ficou. Mas olha que coisa linda essa planta. É... No exterior, assim, eu vejo muito essa planta cor de rosa. Eu acho uma planta maravilhosa. Você tira uma cabecinha dessa daqui, ó. Em um ano, você já consegue encher um vaso muito rápido, sabe? Ele brota muito espontaneamente. Então, você não precisa fazer vaso por folha. Nem precisa ficar podando muito. Porque ele enche sozinho o vaso. De tanto que ele brota. Tá vendo aqui, ó. É uma planta muito generosa essa daqui, viu? De facílimo cultivo. Ela não dá nada. Não dá nada de pragas. É uma delícia. Sexta, gente. É essa aqui, ó. My Allen. Olha que linda que ela é. Ela fica bem vermelha e compacta no inverno. Olha que planta maravilhosa. Extremamente de fácil cultivo. Gente, muito fácil mesmo. É uma planta que vai enchendo, ó. Também é igual o clavatum. Enche muito fácil o vaso. Sem você precisar fazer nada. Olha aqui, ó. Aqui eu plantei umas duas ou três cabeças. Olha o tanto que ele aumentou, ó. Ele aumenta muito rápido, gente, ó. E ele começa a pender no vaso. Olha que coisa linda. Olha aqui mais um, ó. Faz tempo que eu não mostro esse vaso aqui pra vocês. Ele até caiu no chão e deu uma quebrada em alguns galhos. Aqui, ó. Olha que lindo que tá isso, gente. Olha aqui, ó. Lembra dos galhos peladinhos? Olha que coisa linda. Tá vendo? Como que ele enche? Não dá. Dá gosto, não dá, gente, ó. Aqui, ó. Quando eu montei, ele não tinha quase nada. Se eu tiver uma foto, eu mostro pra vocês como que ele era, ó. Olha o tanto que ele encheu sozinho, ó. Olha que efeito bonito que ele dá de cascata, gente. Não é uma maravilha? Adoro planta assim. Vou pegar essa daqui como sétima, gente. Porque eu estou apaixonada por este vaso da super primavera. Eu gosto muito dessa planta. É uma graptoveria. Ela é levemente rosada. Agora ela não tá tão rosada. No inverno ela fica uma roseta muito compacta. É de uma beleza impressionante essa planta. Veja que ela é muito simétrica, né? Olha que roseta maravilhosa. Vocês precisam ver quando ela tá no inverno. Como ela fica bonita. Por que que a minha tá assim agora mais aberta? Tá bonita também, né? Ela tá assim por causa da água. Aqui quando chove bastante, ela fica desse jeito. Essas brotações abaixo são todas espontâneas, tá? Ela tem essa tendência também de se propagar e formar colônias. E por folha, gente, ela também brota muito fácil. É uma planta deliciosa de se cultivar. Eu não sei. Deixa eu ver se é a segunda temporada de chuvas. Deixa eu ver. Não tá anotado, mas eu acho que já é a segunda temporada de chuvas comigo. E ela não costuma fungar. Então é de muito fácil cultivo. Gente, olha que maravilhosa essa planta. Vale a pena vocês cultivarem essa maravilha aí, tá? Tava suculenta, gente. Eu vou deixar a Snow White. Ou Purple Delight. Olha aqui, ó. Isso aqui eram as minhas duas plantas iniciais. E essas aqui, gente, é tudo por folha. Acreditem ou não, ó. A volta inteira desse gás eu fiz por folha. Eu nunca vi. É uma planta que também tem quase 100% de brotação por folha. Super tranquila de se cultivar no tempo. Não funga de jeito nenhum. E ela tem essa coloração maravilhosa aqui. Caso ela fique e cresça num ambiente bem, bem quente. Ela vai ficar uma roseta bem mais compacta. Ela pode ficar assim com meio período de sol. Ou na temporada de chuvas ela fica mais desse jeito, ó. E ela fica nessa coloração maravilhosa. Ou ela fica bem mais fechadinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui pra mostrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui pra mostrar. Nesse meu vasinho aqui. Deixa eu ir pra sombra pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó. Essa aqui, ó. Quer ver, ó. Essa aqui é ela, ó. Essa aqui é a versão dela mais compacta. E mais de sol pleno. Cultivada sempre em sol pleno, tá? Aquela ali é uma versão mais a meia sombra. Ela fica com aquela roseta enorme, bem parecida com a Superbum. Eu gosto mais daquele jeito. Eu acho esse jeito mais comunzão. Mais parecido com o Graptopetulum paraguaiense. Então eu prefiro que ela fique daquele tamanho maior. Nona espécie. Eu quero mostrar isso aqui, ó. A Letizia. Gente, essa planta também. É uma planta que multiplica muito. Muito mesmo. Comigo, o que acontece? De vez em quando, eu tenho algumas rosetas que despetalam, tá? Não é toda hora, mas acontece. Ela é uma planta que gosta de sol pleno. Quanto mais sol, mais vermelha ela fica. Mais colorida, ó. Caso você não dê bastante sol e pouca água, o que vai acontecer? Ela vai ficar bem verde. Esse daqui, ó. É outro vaso que eu tenho de Letizia que tá bem verde. Tá vendo, ó. Tá junto desse Senécio Ravort. Gente, e aí ele fica bem verdinho. Eu preciso replantar esse vaso, olha. Tem umas raízes aqui, ó. Ó. Esse sinal que tá muito compactado já o solo. Por conta de excesso de raízes, tá? Uma espécie que eu vou falar, gente. Essa aqui, ó. É a prolífica. Equeveria prolífica. Ela também se propaga dessa forma aqui, ó. Bracinhos. Cada rosetinha dessa daqui no futuro vai crescendo, ó. E ela encosta, ó. Já tem enraizamento aéreo. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é só encostar. Ela já pega e já propaga. Então, é uma planta de muito fácil cultivo. Ela despetala com facilidade quando cultivada a meia sombra. Suscetiveu bastante também. Quando tinha muito fungo gnats no vaso, ela morria muito fácil também, viu? Quando chove muito, se ela estiver num vaso como de cimento, num vaso de barro, a probabilidade dela despetalar é um pouco menor. Porque o vaso vai ajudar a reter menos umidade. Ela é suscetível ao excesso de umidade no vaso. Aí, o que acontece? Ela despetala, né? Com facilidade. Mas, como ela propaga muito, ela não vai sumir do vaso. Deixa que você cuide um pouquinho, né, gente? Aí, ela não some do vaso, não, viu? E aí, você consegue, ó. Mas, é muito, gente. Isso aqui, ó. Vira muito rapidinho, tá? Péssima primeira, gente. Olha que gracinha que tá esse vaso aqui. É a mesma coisa. Cedevéria pink granite. Uma planta também que propaga fácil. Ela é uma mini, vamos dizer que ela parece muito uma mini, um mini sedum bronze, grapto sedum bronze, né? É muito parecido com o formato do grapto sedum bronze, ó. Só que ela é pequenininho perto do grapto sedum bronze, quer ver, ó. Ela é, mas do lado do grapto sedum bronze ela é pequenininha. Tá vendo, ó? Ela tem esse tom mais rosadinho quando ela pega bastante sol, tá? Então, quando ela tem estresse hídrico, bastante sol, ela pega e fica rosada. É muito bonitinho, ó. Ai, que gracinha. Aí, se não, ó, meia sombra, menos sol, ela fica mais verdinha, tá vendo? Essa aqui também é uma planta que em excesso de umidade também despetá-la, viu? Mas eu considero de fácil cultivo. Quando ela começar a podridão de caule, você já corta e refaz o vaso. Aconteceu isso nesse vaso, eu refiz e já consegui encher de novo, ó. Eu tenho ela em vários locais. Olha só o tom que ela fica. Quando tá bastante estressada, ela fica com um tonzinho assim, ó. Bem diferente, né? Eu gosto muito dessa planta. Só que assim, ela de vez em quando também dá uma apodrecidinha. Você tem que cuidar, arrumar o vaso, trocar, replantar. Mas ela responde ao replantio, gente, muito rapidamente. Então, eu considero fácil cultivo, né? A única coisa é que quando acontece, você tem um trabalho a mais. Décima segunda suculenta é a Milky Way. Olha o tanto de Milky Way. Milky Way, gente, é uma planta também que pode despetalar com facilidade. Mas se você cultivar ela nesse formato aqui, ó. Com estresse, pouca água, né? Com estresse hídrico, bastante sol. Essa aqui deve pegar umas sete horas de sol. Essas folhas aqui, ó. Da haste floral, todas brotam. Mas brota muito, gente. Eu tenho muita Milky Way, eu não aguento mais. Eu preciso, sabe assim? Eu tenho muita mesmo. Meia sombra seria quatro horas de sol diário. Olha o tamanho da roseta. Tá no clima. O que que acontece? Ela pega muita água. Então, ela não estressa. E vira esse tanto. Olha que linda, gente. É lindo, tá? Que coisa linda. Todas essas folhas aqui brotam, gente. Todas, tá? É uma planta maravilhosa. Eu acho essa planta belíssima. Ela tem, sabe assim? Esse quesinho de leite mesmo? Porque é uma planta pruinada. Mil, que é leite, né? Então, olha só. Ela é pruinada. É uma planta linda. Só que, quando ela fica nesse formato, eu acho mais suscetível a despetalar. Essa aqui tá sendo cultivada na chuva, no tempo. E ela não despetalou ainda, né? Mas ela não necessariamente vai despetalar, tá, gente? Eu digo que ela é suscetível. Porque ela realmente é. Mas, é só você replantar caso aconteça. Do mesmo jeito que acontece com a pink granite aqui no meu cultivo. Do mesmo jeito que acontece com a letísia. Porque é que chove bastante. Então, acontece esse tipo de fenômeno, vamos dizer assim, né? Excesso de umidade. E acontece isso. Cultivo no tempo. Acontece esse tipo de coisa. É comum pra quem faz esse tipo de cultivo, tá? Então, não se desesperem. É só replantar. Tirar toda a parte podre. E replantar. Essas folhas aqui, gente, ó. Sem brincadeira. Essas folhas aqui, ó. Desse galho. Se eu puser pra brotar. Mas brota tudo. Mas brota tudo. Eu já tenho muito vaso de Milky Way. Tem que parar de fazer muito. Tem que atualizar isso aqui, né? Tanta gente quer ver esse vaso. Olha isso. Ai, tá começando a abrir bastante já, hein? Muito doido, né? Olha quanta haste floral. Depois, quando eu tirar todas essas hastes, ele vai ficar bem peladinho. Tá vendo que as plantas mãe estão tudo lá embaixo, ó? Eu vou tentar depois fazer essas folhas brotarem, ó. Mas ele brota, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Brota. Mas ele brota tão pequenininho, mas tão pequenininho. E eu vou fazer brotar só por teimosia. Talvez eu vou fazer brotar, sabe de que jeito? Com o caule. Tirar a flor e tentar a brotação por caule. Tá bom? Vou fazer isso. Pois se der certo, eu mostro aí pra vocês. Se eu fizer. Tô aqui falando e eu não falei o nome da planta. 13ª plantinha, Gratopetalum blue bean. Essa aqui brota muito por estaquia, tá? Então, você vai pegar uma cabeça dessa daqui, ó. Por exemplo, essa cabeça que tá aqui, ó. Corta e planta. Ela vai multiplicar, ó. Qualquer cabeça dessa daqui, tá, gente? Essas aqui, ó. Você corta uma cabecinha dessa planta. Cultiva ela com o sol da manhã. Até ela enraizar. Não põe ela no sol pleno. Porque é uma planta que sente, mas sente muito mesmo. O sol forte demais. É, seca. Então, procura deixar ela meia sombra mesmo. Só no sol da manhã. Enraizou, vai adaptando ela mais sol e mais sol. Aqui, eu cultivo todos em meio período de sol. Pra ele ficar mais assim, mais gordinho e tal. Cultivo também todos no tempo. Nunca me deu problema. E ele rebrota bastante no tronco, sabe? Ele brota no tronco. Por isso, ele enche sozinho o vaso. E é muito gostoso. Você não precisa ficar toda hora fazendo poda pra conseguir muda, né? Pra você encher um vaso. Ele rebrota sozinho, tá? Décima quarta da perle, gente. É uma equeveria também de muito fácil propagação. Você retira uma folha dessa adulta. E já nasce uma muda lindíssima da perle. Se você corta aqui a cabeça dela mais ou menos por aqui, ó. Poda ela no tronco. Deixando algumas folhinhas. Também já brota muito. Ah, eu não deixei folha. Não vai brotar? Brota também, viu, gente? Ela brota. É uma planta muito prolífica. E você conseguindo brotação por folha, geralmente vem umas duas cabecinhas. Eu adoro a perla. Eu tenho ela aqui. Tenho ela aqui, ó. Isso aqui é tudo feito por folha. A maioria das minhas eu faço por folha, tá? Olha aí, eu querendo arrancar uma flor. Uma plantinha embora. Ela não gosta também de excesso de umidade. Mas eu considero de fácil cultivo. Caso você deixe ela no tempo como eu, provavelmente ela pode pegar fungo na folha de baixo, cair. Aí você passa um sulfato de cobre pra segurar um pouco. Até o final da temporada de chuvas. Porque senão ela morre, né? Vamos dizer que se você não cuidar um pouquinho, pelo menos, ela morre caso você não passe aí um sulfatinho, tá? Mas se você é fazendo esse tipo de tratamento bem light, ela vai conseguir ficar até o final da próxima temporada e voltar a ficar uma roseta maior como aquela ali, ó. Que é essa aqui, né? Essa aqui tá saindo do inverno. Tá bem grandinha, ó. Tá bem bonita. E agora na temporada de chuvas, é provável que ela perca todas essas folhas de baixo em razão de fungo, tá? Pelo menos aqui comigo acontece anualmente isso. Por isso eu não tenho aquelas perles gigantescas. Se você não quiser que aconteça isso, guarda ela num todo, num todo transparente, né? Não põe ela na sombra, pelo amor de Deus. Coloca ela num local que ela possa pegar sol. Só não pega toda a chuva. Aí você vai ter uma perle grande até a próxima temporada de inverno. Ó, isso que acontece quando perde folha. Tá vendo, ó? Ó, começa a perder muita folha embaixo por conta de podridão, tá? Fungo, né? Na verdade. Porque pega olho negro e coisa e tal. Décima quinta suculenta. Faz tempo que eu não falo desse vaso aqui, ó. Eu plantei ele com vocês. Ou não? Ah, não lembro se eu plantei com vocês. Eu quero falar aqui da Mini Belly. Olha só. A Mini Belly é uma planta também muito prolífica. Tá vendo que ela brota também no tronco lá embaixo, ó. Ela forma arvoretas, tá vendo? Ela cresce bem alto. Diferente da Myallen. A Myallen é mais rasteira. A Mini Belly forma essa arvoreta aqui, ó. Porque dizem que ela é muito parecida com a Myallen, né? Mas a diferença delas é essa. A Myallen fica mais no chão e a Mini Belly cresce mais alto, ó. Também é uma planta que você fazendo a poda aqui, ó. Você já tem uma muda nova. E você aqui onde você podou também tem a brotação. É uma planta muito prolífica, de fácil cultivo. A coloração dela no inverno é essa, ó. Muito bonita. Ela fica mais vermelha, na verdade. É uma planta muito bonita. Eu considero essa planta muito fácil. E eu gosto muito dela, viu? Enche o vaso. Olha que lindo. Sem sol, ela fica assim, ó. Meio sem gracinha, tá? Ó. Mas com sol, olha só. Sem sol, com sol. Sem sol, com sol. Sol e frio, estresse hídrico. Estresse hídrico é quando você demora um pouco mais para você regar sua planta. Ela responde rapidamente na coloração. Com o estresse hídrico, tá? É uma planta que responde na cor. Muito rápido mesmo, quando falta água. Faz experiência aí, depois me conta nos comentários. Se essa daqui também não responde rápido para vocês. Ela fica de um dia para outro, assim, quando falta água. Bastante, né? Por exemplo, você fica 15 dias sem dar água. Uma semana sem dar água. Em locais como o meu. É possível fazer isso? Ela vai ficar muito vermelha. Mas muito mesmo. Linda planta de fácil cultivo. Bom, gente, eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tentei mostrar plantas diferentes aqui e ali. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. A Isabel quer mostrar o carrinho, mas ela está brincando do carrinho junto com a Nina. Quer mostrar? Mostra aí. Fala aqui o que é esse carrinho, Isabel. Eu fiz um carrinho de papelão. Você fez tudo sozinho? Praticamente. Praticamente? A mãe só me deu uma dica de como fazer aqui embaixo. Ah, a roda roda? A roda gira? É, roda e gira aqui, ó. A Isabel que fez quase tudo sozinho, ó. E o carro vai dar em cima do carro. A roda gira, às vezes, às vezes. A Isabel, achei legal. Ficou até... Até a plaquinha ela fez, ó. Aí eu dei a ideia dela fazer esse vidro aqui do carro com o pet. Pedaço de pet que tinha aí, tá vendo? Aí a Isabel fez esses banquinhos. Achei que ficou bem legal, né, Mi? Então tá bom, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. E até a próxima. Olha aqui, Isabel. Tchau! Tchau!